Jogar em um servidor de prevenção fácil, acessível e atualizado. Venha conhecer o Anubis OT, servidor não-TVP. Summer Update 2022, Guinom Proma e Marapua. Telefórdia para rants, acessos liberados, áreas completas e 100% atualizado. Bozes e eventos exclusivos. Venha jogar no Anubis OT e tenha sua diversão garantida. Acesse www.anubisot.com Morragia. O sangue fica entre o saco. O sangue fica entre o osso e o músculo. Eu juro que eu li saco ali. Eu juro que eu li saco ali, viu, rapaziada. Que viagem é essa, véi? GIF de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tiba é Blackjack. Aposto que suas Coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito os Tiba Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposto que nos jogos ganhem muitas Coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Para você que está procurando o serviço para a nova Quest Primal Ordeal, apresenta o time de serviço do Mat Show. Com mais de 800 serviços de Soul War feitos em todo o Tiba. E agora com a nova Quest Primal Ordeal. Tá esperando o que? Garanta já seu novo item bis. Contato logo abaixo, via WhatsApp ou Instagram. É só dar o diguidinho, né, padrinho? Calma aí, são 20 anos de tíbia. Eu continuo na rua de devório, só no diguidate. Ah, ele é imune a fogo, cara. E eu estou dando vários grand plan. Já sumanei aqui. Ele é ouак para o ti. Cê é um só. Não estou, não estou, não se preocupe. Com mais de poste. Cê é um cara que você está passando. Próximo cara que você está passando. Mas você está passando. Em todo lugar onde você está passando. Sim, todo lugar onde você está passando. Não, porque eu sei que... O último homem do mundo estava sentado só na habitação e de repente toca a porta. Não! Não importa, ele pega. Ai, me saí. Ai, verga. Ai, verga. Não vi o telefone. Por favor. Nossa senhora, vamos ver. Ai, caramba. Está passando, está tentando. Estou tentando, estou tentando. Toca o senhor. Toca o senhor. Amor, você fica pulando e pulando. Pura o lado, pura o lado. Certeza. Ai, 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 ai. Eu vou trocar. Eu vou trocar, eu vou trocar. Eu vou trocar, eu vou trocar, eu vou trocar. Caraca, o que ela tem? Pega o meu loot. Pega o meu loot depois. Alguém pegar meu loot que eu estava redispoando. Fazendo um favor. Olha isso. Ah, eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Nossa, ainda bem velho. Me cura, me cura. Mata o bicho, rapaziada. Que porra é essa? いうunos. Ahahahaffi. Ifiti. 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 Eita, adivinha quem pegou, adivinha? Adivinha, adivinha. Adivinha. Deixa eu ver o valor, deixa eu ver o valor. Deixa eu ver o valor. Essa mensagem deu sorte, hein. Essa mensagem deu sorte, hein? Eagle Shield ali, ó Ai, ai Ai Cadê? Tem algum deles aí? Pô, o Shield não tem nem defesa, mano Droppou a gente sword ainda e o Guardian Shield tá na bag Eu, ele tinha 70k também, mano Caralho, velho Kingring também droppou, tá? Outra Kingring eu tenho agora Mano, eu tô tremendo, eu tô tremendo Juro pra vocês, velho Eu não sei também É de repente, né, velho Já desceu, mano? Já Ai, ai, cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Ah, cuidado, cuidado Ah, tem que ver, tá? Ai, ai, Ruan, morri, morri, Ruan Morri Ah, Ruan, morri, mano Porra Mas por que que tu desceu, viu? Ah, mano, porra O cara caiu Nossa, salveu o cara O cara caiu Nossa, velho Caiu? Alô? Nossa, eu vi o bicho na... Nossa, velho Salvei o cara, tio Acabei de salvar Nossa, eu vi o bicho na minha cabeça Talvez me elevar Talvez me elevar Livre o bicho Não, não, não Ok Tudo eu quero E eu pego Tudo eu preciso Tudo eu preciso É um bom dia Caralho, velho Alguém clipe aí Alguém clipe aí O cara caiu I'm kinda stuck Between a rock And a hard place Do I work hard Or live in my pace You're only young one Yeah, that's all great But I also want a future Where I'm okay Living life Is doing lots of cocaine Wait, no It's living with no shame Wait, no It's sleeping in on Sundays I guess it's different For each of us And it's okay Well, I just wanna be happy How to get there Hmm, glad that you asked me I think it's different For everyone Some of us need work Others need fun Some of us need purpose To overcome But try to do what you love When it's said and done Cause there's so many differences And each of us Trust your gut Oos, naf, idk 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 Eu ainda estaquei nele Pra eu passar na frente dele Porque eu pensei que ele ia passar pela direita E ele passa por dentro da cara Ai mano, olha o cara fazendo clip Tirando print, cara Ah, que isso? Como que eu tomei HS? Como que eu tomei HS? Eu vou temei HS? Eu vou temei HS? Eu estou mei HS? Eu estou mei HS? Parece que o celular tá tudo, mas dá bom, hein? Morri, morri, morri. Vai fazer a contagem? É isso, rapaziada. Bora. Alô, vai fazer a contagem? Ou não? Eu conto aqui, mais ou menos aqui. Mais ou menos ou não? Mas é foda, é foda. Vamos aí. Ó, 15 segundos, velho. Eu aviso quando faltar 10, velho. Não dá pra usar com 5, não? Vai, dessa coisa. Já falta 5? Não. Não, agora. 5, 4, 2, 1, 10. Nossa, naufraguei. Diz-me-nifra. Mas eu bati... Eu bati, velho. Graças a Deus, velho. Bati. Bati, velho. Não deu tempo pra bater, nem tinha um tempo pra bater. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.